Alô pessoal, tamo junto ai do Chitaguarantes. Beleza, bem vindo aqui do canal viu, fazer uma viajinha curta ai, as músicas dele aqui ta no, ta meio picada aqui na sua música, ta no, bastante né. É, não esta, não sei, CD completo né, só ta picado. Coloquem CD completo pessoal. Uma música só. Ainda bem que tem 7 minutos aqui de música, vamos colocar depois a gente volta. Viagem curta, um encantado treino azul e essa daqui é a nossa amiga pessoal. Aqui, sempre junto com a gente. Isso ai, virada do Pedro Caeiro que esta aqui também junto com a gente. E ó, fazer um CD aqui na nossa lembrança. Isso ai pessoal, vambora ai, vamos pegar nosso ônibus aqui, nossos vídeos de divulgação. Nós estamos aqui em Guilherme. Vamos ligar o nosso ônibus. Lindo, lindo ônibus aqui. Bacana. Show de bola. Ligou. 440 cavalos. Vamos saindo ai pessoal. Mas Guilherme. Quem pediu foi a Vivi viu. A Vivi que pediu esse ônibus aqui, esse vídeo. Tamo junto ai. Beleza. É, quando você pedir aqui um ônibus pra gente pessoal, mande o link. O link é o endereço né, aquela na barra lá. Copia e cola. Sua música viu. Todo o site palco de pedreis. Faça isso que você terá seu vídeo rapidinho. Diga, tá pedindo cinquenta vezes. Se não mandar o link, não será feito. Porque é dali que eu vou fazer a pesquisa. Vê se acha uma foto, vê se né, sei lá. É dali que começa tudo né. Então mande, viu pessoal. Vamos aqui em Leos. Ali em Leos, passa ali na praia pra tirar foto com o ônibus. É, nós tira foto com o ônibus e com o avião. Eita. Deixa eu ver se ele tá vindo ali. Viu pessoal. Todo dia vindo as ideias. Olha lá o avião lá. Vamos lá. Vamos dar um pinote aqui. Nós vamos alcançar ele lá pra tirar foto. Tive o pé aqui. Isso ai. Vamos tirar muitas fotos também. Vai tudo pro nosso resumão. É um show de slides. Opa. Vamos lá. Vamos. Vamos chegar junto com o avião, hein. Vou esperar ele ali, ó. Tô esperando ele aqui, ó. Olha ele tá chegando, hein. Tá chegando, pessoal. Tá chegando. Quando eu venho pra cá, eu venho pra tirar foto com ele, hein. Em Leos, aqui na cidade de Leos. Vamos pra Itabuna depois, hein. Foto. Mais uma aqui, ó. Que show, hein. Mais uma ali, ó. O avião descendo aqui em Leos. Tira foto mesmo. Tem mais alguns ali, ó. O gelopa. Não é esse aqui, não. É esse aqui, ó. Isso ai, pessoal. Tamo nesse marão aqui de Leos. Já vimos o avião aí descendo. E vambora. As fusquinhas da Débora. Da Débora. Rodrigues lá. De arrancada. E da Virgínia Lully. Unicada ali. Tô sigulando, hein, pessoal. Não tá maluco, não. Tô de bora. Combinou esses fusquinhas aí rosa, né. A Virgínia Lully adora rosa. Quero deixar também, além do Trapinha Studio, que é o canal da Virgínia Lully. O interesse do site do AD Studio. Se você não tiver uma foto bacana, a gente... Se você não tiver uma foto bacana, a gente... Você vai lá no site do AD Studio. Conversa com ele que ele faz uma foto top pra você, tá. Preço justo. Lembrando que eu não cobro nenhum tostão aqui no nosso canal. pra fazer um vídeo. Tá. Suscritor nem ganho nada aqui, porque... Não é monetizado. Direitos autorais, né, pessoal. Ah, o grupo PTC aí. Grupo terceiro turno. Isso aí, nossos amigos. Os comboios. Vou deixar na descrição. Opa, já bateram ali, ó. Isso aí, já bateram ali. Vou trocar mais um pouco da música aqui. Eu tenho esse... Eu tenho isso aqui de... Esses... É... É... Apenas... Apenas sete minutos aqui de... Sua música. Só tenho... Quando eu tenho um CD completo, a gente deixa rolar. Vou colocar mais um pouquinho aí. Pessoal, é o seguinte. Vamos tirar bastante foto, fazer o resumão. Se você gostou, se é fã do Gustavo Arantes. Faz o seguinte. Bora compartilhar aí. Pra gente... Obter 500 visualizações do vídeo dele. Vamos fazer uma carreta top show. Beleza? Viu Vivi? Compartilha aí. Vocês que pediram aí. Quem são fãs. Vamos compartilhar aqui. Vamos fazer uma carreta top show aí. Bauzão lindo. Tá? Então é o seguinte. Vambora. Estamos chegando. Então é só dar o joinha. Aquele... Positivo aí. O famoso like. O famoso joinha. Fazendo isso. Você vai ter... A carreta. Andando quinta. E se inscreva no canal. Marque no sininho lá. Aquele sininho lá. Não é só enfeite não. Você dá uma clicadinha. Eu vou abrir uma abinha lá pra você. É... É... Se inscreva no canal. Não é claro. Não tenha medo não. É... É pra receber todos os meus vídeos. Aí você... Os vídeos que você pediu. Você recebe no celular. Tablet. É... Qualquer coisa aí. Nabuna 32 quilômetros. Salvador 310. Vitória da conquista. Portão de quilômetros. Vambora. Isso aí. Show de bola. Tá escurecendo. Tá quase a noite. Descendo aqui. Fui pro lado de... Ingel de Itabuna. Entendemos em Itabuna. Na estrada de Ingel de Itabuna. Nosso mapa simulado. Colaboração da Estanha. E a Abus. Beleza. A simuladora aqui. Todo dia. Estamos simulando. Rede de posto velho bode. Tá aí. Beleza. É isso aí. É só parado aí. Pessoal da terceiro turno. A rede de posto velho bode. A rede de posto velho bode. É isso aí. É isso aí. Muito bom, gente. E Hel já ficou pra trás. Agora estamos ficando em Itabuna. De volta a dialogue. schmeica ele. Olha que lindo aí, esse rio aí. Que paisagem bacana, né? É isso aí. Hoje à noite. Pessoal que ganhou garante. Já peguei aqui, ó. commodity. Cerido que tá escrito... Deixa eu ver como é que se chama aqui. do cd do clipe aqui é forró das antigas e o pessoal é o forró das antigas aí só faz aqui se matar um cd completo né isso aí nós estamos fazendo a exceção que tem esse sete minutos de vídeo e música né do sua música ali tá mas o certo é colocar todas as músicas né já que o seu fã quer ver todas as músicas né e a gente não pega picada aqui não que a gente faz vídeo sem edição não tem um tempo que fica fazendo edição não todo dia é 5, 6 vídeos aqui todo dia todo dia é 5, 6 vídeos tem que sair até 10 vídeos ali e não dá conta esse vídeo aqui vai sair hoje aqui é 21 vai sair lá pro dia 5 de novo já vai entrar no canal já vou terminar aqui já vou para ele para dentro do YouTube entendeu mas aí tem que esperar né 4, 5 por dia soltando entendeu aí solta 5 vídeos por dia e aí dá para soltar tudo né soltando aos poucos mas chegando e aí fazendo vídeo fazendo ônibus fazendo o ônibus fazendo o bando né fazendo vídeo quando ele jogando lá dentro do YouTube programado aí às 7 da manhã já saiu 10 e 30 sai outro meio dia mais ou menos e aí 15 horas saiu mais ou menos e lá para os extra né sai muito extra e lá para as e lá pra é dia 7 e 30 sai carreta mas quando não tem carreta sai ônibus né porque o povo não tá colaborando aí curtindo muito então tá dando muita visualização então aí saiu como é que é aí não deu 500 não tem carreira então vamos dar aquele joinha não só no seu cantor mas aqueles cantores que também não são muito famosos ainda estão chegando agora nem tantos, não são nem tantos aqui faz o famosão e tá aqui nem tão famosos então você não seja egoísta, dá aquele joinha pra você pra essa pessoa que tá começando agora esse cantor, essa banda ter a sua carreta, entendeu é porque todos todos começaram assim pessoal, a gente começou plantando tomate outros cantando em cima de mesa de sinuca de boteco, entendeu não vamos ser egoístas vamos vamos dar o joinha que é aquele like pra todos aí pessoal chegamos aqui no hotel aqui em Itabuna terminar o vídeo terminar a música nós terminamos o vídeo sempre fala bota aí já estamos bota ali bota ali dois e duas viaturas pra dar essa força é isso aí estou simulando estou maluco pessoal vamos ligar o bicho aqui abriu a porta abriu a porta descer então aí seis por dois esse não é oito por dois é seis por dois um eixo dianteiro e um eixo direcional traseiro também e um tracional direcional dianteiro e um traseiro e um tracional traseiro também isso é seis por dois tem dois na dianteira é oito por dois é isso aí pessoal valeu muito obrigado e até a próxima estamos aí com onze minutos de vídeo beleza show de bola abraço oi galule a gente aqui sempre adiando madrinha do canal valeu vamos pegar a carreta aí hashtag resumão slide de música dores fui